Olá, meus amores, como vocês estão? Ó, eu tava aqui agora, sentada aqui, tomando um solzinho, que na verdade já tá indo embora, né? E respondendo o meu Instagram. E aí, teve uma pessoa lá que me fez uma pergunta sobre a ressonância harmônica. E falando pra mim que ela tem medo de pedir novamente, que ela já pediu três vezes. E ela tem medo das catarses, que dá. Aí eu ouvi lá a mensagem dela, eu ia responder, só que eu resolvi, ao invés de responder ela ali diretamente. Eu resolvi aqui, né? Do jeito que eu tô aqui toda descabelada, de boa na lagoa. Gravar aqui um vídeo falando um pouco sobre a minha percepção sobre isso. Porque de verdade, essa pergunta, ela não é só dela, entende? Várias, várias pessoas me fazem essa pergunta. Porque por várias vezes, em alguns vídeos e lives, eu citei que eu fiz a ressonância harmônica. Eu fiz uma primeira vez. Eu fiz por sete meses. Não, mais de sete. Porque eu pedi três, mas foram sete. Fiz duas inteiras e metade da terceira e parei. E depois, recentemente, eu pedi novamente. Aí eu fiz duas vezes, duas ondas e parei. Muita gente me pergunta, mas por que você parou? A primeira vez, eu parei porque eu senti que eu queria, eu mesma, entende? Fazer as minhas solicitações para o universo. Eu mesma pedir as consciências ali no exato momento que eu estivesse fazendo qualquer coisa. Tipo, eu tô mexendo no computador e tem alguma coisa ali que não tá fluindo bem. Eu pergunto, tá, que consciência se requer aqui? Como eu posso acessar agora a consciência de uma pessoa que entende disso para que eu possa solucionar isso aqui da melhor forma possível? Tipo, as coisas simples, entende? Eu faço isso e faço isso nas coisas mais grandiosas também. Como pedir para acessar a consciência de seres, a consciência de livros. Sem necessariamente de ter que pedir a ressonância para isso. E foi nesse lugar que eu entrei, tipo, cara, eu posso fazer isso, entende? Eu posso fazer isso. E eu parei de fazer a ressonância por causa disso. Não é porque a ressonância não funciona muito, pelo contrário, funciona muito. E da segunda vez agora, que eu pedi, eu realmente estava passando por um momento da minha vida muito desafiador e a minha energia estava muito baixa. Então, eu, naquele momento, eu pensei assim, falei, meu, eu vou pedir a ressonância harmônica porque, de verdade, eu preciso de um apoio. E eu sei que a ressonância vai me apoiar nesse meu processo, porque eu, sozinha, neste momento, eu não estou conseguindo elevar a minha energia a ponto de... no ponto que eu quero. Então, eu preciso de apoio, entende? Porque eu estava realmente muito fragilizada naquele momento, vamos dizer assim. Aí eu pedi novamente e depois eu parei. Quando eu percebi que eu já estava dando conta de sustentar a minha própria energia, minha própria luz e tranquilamente fazer os meus acessos, eu parei novamente. Então, essa foi a razão pela qual eu parei. Mas, eu vejo várias pessoas que param porque têm medo de catarse. E as catarses que as pessoas relatam nada mais é do que a sua vida parece que começa a desmoronar completamente quando você começa a fazer a ressonância harmônica. Cara, são vários relatos e você vai saber o seu se você estiver nessa, entende? Então, você pode ter a percepção que a sua vida financeira está desabando. Você pode ter a percepção de que os seus relacionamentos estão todos bagunçados. A sua vida vira de ponta cabeça de inúmeras formas. E isso não foi diferente comigo. Porque eu me lembro quando eu pedi a ressonância pela primeira vez. A minha vida virou de ponta cabeça. Ela virou de ponta cabeça. Eu, cara, eu perdi tudo que eu tinha naquele momento. Eu era casada na época. Eu me separei daquela pessoa. Eu tava, assim, quase sendo despejada de um apartamento que eu morava na época. Tem essa história. Já contei essa história inúmeras vezes aqui no YouTube. E eu tava fazendo ressonância harmônica também. E eu tava quase sendo despejada. E tava... Minha vida tava de ponta cabeça. E eu tava fazendo a ressonância. Aí foi quando eu conheci o Axis e tal. E aí começou aquela coisa toda, aquela mudança na minha vida. E realmente, depois desses quase sete meses, ou sete meses e um pouquinho, a minha vida deu uma virada de chave. Agora, sim, eu estava fazendo a ressonância. Eu estava trabalhando na época com o Axis. Na verdade, tinha começado... Eu conheci o Axis naquele momento. Aí foi quando eu trouxe várias coisas do Axis. Enfim. Aí, beleza. E fiquei. Depois de um tempo... Aí eu parei. E continuei ali sustentando aquilo. Depois foi quando eu resolvi parar com o Axis. E aí a minha vida virou um balaio de gato. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E eu também tenho um relato disso aqui. Num vídeo meu que chama assim, mais um salto quântico. E daí foi quando eu pedi a ressonância novamente. Porque eu não estava dando conta de sustentar aquela energia. Entende? E eu pedi. Só que daí eu pedi. A minha vida já estava de ponta cabeça. Já estava. E quando eu parei, eu... Ela estava de ponta cabeça ainda. Só que eu já estava me sentindo forte o suficiente. Porque, cara, eu tenho essa coisa comigo. Tipo, eu quero fazer a coisa. Eu quero olhar pra mim e me reconhecer como uma pessoa que é capaz de sustentar a criação da própria vida. Mas também sou uma pessoa que não vai correr. Não vai se negar a pedir apoio se for requerido. Então, mesmo antes da minha vida... A minha vida ainda estava de ponta cabeça. Eu parei de fazer RH. Porque energeticamente, emocionalmente, eu já me sentia forte. Pra continuar o meu caminho. Então, amor, o que acontece é o seguinte. Se você pede uma mudança na sua vida. Se você pede qualquer coisa. Seja na ressonância ou seja de qualquer forma. Na tua vida. Aquilo que não está congruente com a nova vida e a nova realidade que você está pedindo. A nova realidade que você está escolhendo. Aquilo ali vai ter que desabar. Entende? E muitas vezes, não é só a matéria. Muitas vezes, você nem precisa perder coisas materiais. Muitas vezes, o desmoronamento maior, ele é emocional. O desmoronamento, às vezes, são nas relações que você tem. Como você se relaciona com determinadas pessoas. Como que você se relaciona consigo mesmo. Porque a coisa vem e ela começa como se fosse fazer uma faxina em você. Não é possível você saltar de uma realidade onde você está todo ferrado. Onde a sua vida parece que está... Não sei, mas não é a vida que você gostaria de viver. E você quer saltar para uma nova realidade. Não tem como você saltar para essa nova realidade se você não fizer essa limpeza. Seja ela física, de repente, são ambientes que você convive. Coisas que você construiu que já não cabe mais nessa realidade. Que precisa ser desconstruído para que você esteja pronto para acessar uma nova energia. Para acessar uma nova realidade. Entende? Mas, por que que tantas pessoas não conseguem passar por essa fase? Porque você está resistindo a isso. Você tem medo de passar por esses turbilhões emocionais. Por passar, medo de passar por esses turbilhões materiais. Você tem medo de passar pelos turbilhões dos relacionamentos. E enquanto você tiver esse medo, realmente a coisa não vai funcionar. Entende? Então, hashtag fica a dica. Cara, aqui no meu canal do YouTube, eu falo dessas coisas o tempo todo. Não de ressonância harmônica. Mas de como que eu olho para esses lugares onde eu estou me limitando. Onde eu estou me parando. Entende? E que não me permite ir além. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês que eu faço comigo. Todas as vezes que eu me sinto com medo de alguma coisa. E olha que para eu sentir medo tem que ser coisas grandes assim. Entende? Situações bem interessantes. E aí, eu sinto aquele receio. Entende? Parece que eu fico ali. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas, cara. Todas as vezes que eu me pego nesse tipo de situação. O que eu faço é fechar os meus olhos e me projetar na situação. Então, eu me imagino naquela situação. Eu me pergunto assim. Cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer na minha vida se eu fizer isso ou aquilo ou aquilo outro? Porque você está resistindo. Você está resistindo a fazer escolhas. Você está resistindo a tomar determinadas atitudes na sua vida. Que é o que está sendo requerido de você. E talvez seja isso que vai mudar tudo. Mas você tem medo. Você tem medo de sair de um relacionamento. Você tem medo de sair de um trabalho que você não está mais feliz. Você tem medo de fazer uma escolha qualquer diferente na sua vida. E por isso... E quando você está fazendo a RH. A tendência é que isso comece a fervilhar em você. Esse negócio começa a virar tona, virar tona, virar tona. Às vezes você precisa perdoar alguém. Às vezes você... Pô, sair desse lugar de trauma e drama, de julgamento, de culpa, de remorso, de arrependimento, de vingança. Às vezes você quer punir alguém. E você não se permite sair desse lugar. E enquanto você resiste, isso cria em você determinadas energias. Que são essas que eu falei de raiva, de falta de merecimento, de culpa, desejo de justiça, de vingança. De sei lá mais o que. É tudo isso que você tem dentro de você. Você não quer perdoar uma pessoa porque você acha que ela fez muito mal pra você. E o que ela fez não merece perdão. Então, que tipo de energia você acha que você fica mantendo dentro de você? Entende? Quando você resiste a isso. Só que a vida que você escolhe viver, tudo isso daí que você pediu na ressonância, se você fez isso. Tudo isso aí vibra numa energia de alegria. Entende? É alegria. Você não pede... Igual ele fala lá, o casa, carro, apartamento. Cara, ninguém pede casa, carro, apartamento pra ficar triste. Você pede pra ficar feliz. Ninguém pede um novo relacionamento pra ficar triste. Não, tu pede pra ficar feliz. Então, a vida que você tá pedindo, as coisas que você tá pedindo, vibra na alegria. Como que você vai saltar de uma realidade de traumas e dramas que você tá vivendo agora e de ranço e de seguro e de medo e de sei lá mais o que? Como que você vai sair desse jeitinho que você está agora pra uma vida cheia de alegria? Não tem como. Então, você vai ter que sentir alegria primeiro, pra depois você ir pra lá. Então, o que você vai fazer pra sentir alegria? Porque enquanto você fica se debatendo com essas coisas que estão vindo à tona, de verdade, você não vai conseguir. Você vai acabar desistindo. Então, que coisas são essas que você precisa resolver, que você sabe que você tem que fazer, que você tem que escolher, que você tem que mudar, que você tem que fazer diferente, que você está resistindo e aí você fala que você tem medo de catarse? O que você pode fazer agora, entendeu, pra baixar todas essas suas barreiras, pra baixar todas essas suas resistências e ir lá e resolver o que você tem que resolver? E fazer o que você tem que fazer? E confiar, confiar em si mesmo em primeiro lugar. Confiar que você vai dar um passo e que o todo vai colocar o chão. O que se requer pra que ao invés de você ficar reclamando, Ai, eu tô fia de catarse, ai, porque eu tô ruim, porque minha vida tá assim, minha vida tá assada. Por que que você não começa a olhar pra tua vida e ser grato por aquilo que você já tem? Uma das coisas que me tirou do meu último processo foi realmente olhar pra todo o meu processo, de todo aquele desmoronamento que estava acontecendo na minha vida e sentir gratidão por aquilo. Eu olhava pra aquilo e eu sentia uma profunda gratidão e uma gratidão genuína. Ela era tão genuína que era até insano eu sentir gratidão por tudo aquilo se você olhar por uma ótica tridimensional, vamos dizer assim. Mas quando eu olhava pra aquilo, eu sabia que todas aquelas coisas que estavam acontecendo comigo me permitiram acessar coisas na minha vida e ter aprendizados que eu não teria se eu não tivesse vivenciado aquilo. E então eu conseguia ser grata, mas muito grata. E foi nesse exato momento que eu entendi que a minha energia subiu, que a minha frequência subiu. E naquele momento eu sabia que eu ia atualizar tudo que eu estava pedindo. Entende? Então, e foi o que aconteceu. Porque alguns meses depois, pouquíssimos meses depois, minha realidade mudou completamente. Mas só depois que eu entrei num estado de gratidão. Só depois que eu comecei a compreender que tudo aquilo que eu estava vendo, nada mais era do que projeções de toda aquela dor que eu estava segurando. Entende? Então que eu precisava ter só um pouquinho de paciência, vibrando e sendo gratidão, que daqui a pouco a realidade refletida seria uma realidade de alegria e gratidão. Eu fiz uma live inteira falando sobre isso, que é assim, se você entender isso, o salto quântico acontece. É uma coisa assim, está bem no início do meu canal, se você procurar lá você vai achar. Então, eu falei tudo isso nessa live de como você olhar para essa realidade e reconhecer que ela é uma realidade projetada. Então, você é o projetor, então você vibra nessa gratidão e então você atualiza. Então, meu amor, se você estiver fazendo a ressonância, eu acredito que sim, porque senão você não viria neste vídeo, e está passando por um monte de catarses, cara, tudo o que você tem que fazer é simplesmente entrar em permissão com tudo o que está acontecendo na tua vida. Ir lá e resolver tudo o que tem que resolver na confiança. Autoconfiança e confiança no todo. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo, eu coloco o pé e o universo coloca o chão. Eu não fico esperando o chão para colocar o pé, porque eu sei que o universo inteiro está aqui para me apoiar e ele sempre vai me apoiar em tudo o que eu pedir. Ele sempre vai me apoiar baseado na energia que eu estou sendo. Então, se eu estou sendo amor, se eu estou sendo alegria, se eu estou sendo confiança, se tudo o que eu estou fazendo é direcionado para contribuir com a minha própria vida e com a vida de mais pessoas, se o que eu faço na minha vida é algo que me traz alegria, eu não tenho por que não confiar no todo, porque eu sei que o todo sempre vai me responder dentro da energia que eu estou vibrando. Então, se eu confio em mim e se eu confio nessa minha capacidade de sustentar a minha energia, minha frequência elevada, eu posso fazer o que for. Eu posso pisar onde for que eu vou conseguir. Por mais que eu não enxergue o chão, eu vou dar o próximo passo, porque eu sei que eu serei apoiada. Então, que lugar é esse que você não está confiando em você? Confio em você, vai lá, olha no espelho, seja grato por quem você é, olha e seja grato por tudo que você tem, seja grato por todo esse processo de dor que você está passando agora e veja o que de aprendizado tem nisso e esteja disposto a receber deste aprendizado e ser grato pelo aprendizado. E então você começa a criar este vórtice de energia, de alegria, de gratidão e de amor. E se você conseguir manter isso por tempo suficiente, a tua realidade vai mudar. Entende? Mas enquanto você está reclamando, a catarse vai continuar até que você desista disso. Então, meu amor, é isso que eu penso. Sobre as catarses que vêm quando você pede a ressonância harmônica ou nem precisa pedir a ressonância harmônica. Todas as vezes que você realmente quer criar uma mudança na sua vida, algo dentro de você vai ser mexido para que você se ajuste na frequência daquilo que você pediu. É simples assim. Se a tua ficha cair e você realmente persistir em ser, em ver alegria e ser grato por tudo, independente do que você pense disso, se isso é bom, se isso é mal, se isso está certo, se está errado, se isso é o quê, independente de qualquer coisa, você sempre olhar para trazer o aprendizado que tem disso, eu tenho certeza que você eleva a tua frequência muito rapidamente e tudo isso que você está pedindo, não só na ressonância, mas de qualquer forma na tua vida, vai aparecer com muito mais facilidade do que se você ficar no trauma e no drama. Então, é isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esses dois vídeos que eu citei, que é o vídeo onde eu conto a história dessa catarse toda que eu tive aí nos últimos meses e como eu dei essa virada de chave e o vídeo onde eu digo, aí eu explano com mais profundidade a questão de você olhar para essa realidade e perceber que ela é só projeção do passado e que você pode criar uma nova projeção a qualquer momento. Então, eu vou deixar aqui na descrição, vai lá e assiste que eu tenho certeza que esses dois vídeos podem ajudar você também, tá bom? Um beijo no teu coração. Tchau!